Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel e hoje eu trago ao canal mais um vídeo com cases personalizados para o Raspberry Pi. Eu recebi mais algumas amostras de cases da nossa parceira Max Tecnologia e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior onde eu mostrei os cases que eles haviam me mandado algumas semanas e também vou deixar o cupom de desconto que agora é de 15% para os inscritos aqui do canal. Esses cases aqui são temáticos de consoles, só que eles trabalham com outros cases também e vocês podem aplicar esse cupom de desconto em qualquer case do site. Então vamos lá. Eles me mandaram esse case aqui de Super Nintendo, quem viu o vídeo anterior sabe que eles já haviam me mandado um case de Super Nintendo mas eu vou mostrar aqui a diferença entre os dois. Como vocês podem ver, esse case aqui é maior e tem um LED funcional, como eu mostrei no vídeo anterior. Só que esse case aqui, além de ser mais barato, ele também é interessante porque as portas USB ficam aqui na frente. Então você liga o joystick como se fosse o console original. Então também é uma boa alternativa para você dar aquele charme no seu Raspberry Pi e pagar um pouco menos. aqui temos o case do Nintendo, é um dos cases mais bonitos na minha opinião, é bem acabado E aqui tem esse pequeno detalhe da abertura como no console, né? Aí aqui você expõe a conexão de rede e as portas USB. Pode fechar e é bem bacana, bem acabado também. Aqui eles me mandaram um case que eu acho muito bacana porque o Mega Drive, para quem acompanha aqui o canal, sabe que é o meu console favorito. E eu gostei muito do modelo, esse modelo aqui é exclusivo, na verdade você não encontra nem para download um modelo em sites de impressão 3D. Eles projetaram esse modelo, é um modelo exclusivo deles, esse modelo já está à venda lá no site deles, só que eles precisam da ajuda de vocês e da minha para colar os adesivos. Eles não sabem se coloca o modelo americano, que é o SEGA Genesis, ou se coloca um adesivo do modelo japonês e nacional, que fica Mega Drive e o logo da SEGA ao lado. Então deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês, qual os adesivos que eles devem colocar nesse case. Também bem bacana e o link vai estar aí na descrição. Esse case aqui, cara, como vocês podem ver, é um case personalizado com a logo do canal. Bem bacana, com as cores do Brasil, que é o foco do canal. Aqui já está o meu Raspberry Pi 3 aqui dentro. E esse case, na verdade não vai estar vendo, esse case aqui é meu, só que é para mostrar que eles trabalham com personalização. Ou seja, se você tem uma logo, se você tem uma empresa, ou se você quer personalizar o case com seu nome, ou sei lá, com uma marca qualquer que vocês quiserem, eles fazem esse trabalho. E eu vou deixar o contato deles, o e-mail, para vocês entrarem em contato e pedir esse tipo de personalização. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. À medida que eles foram me mandando mais cases, eu vou aqui mostrando para vocês. E é isso aí, quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação, se inscreve para receber novidades. Um grande abraço, até a próxima, valeu!